Salve, salve meus amigos, é uma satisfação estar aqui na ETV apresentando o programa Hip Hop PG. É isso mesmo, hoje vários vídeos e nossos convidados e rapaziada do Nuclear Rap, certo? A gente vai trocar uma ideia no decorrer do programa, se liga só que o programa Hip Hop PG está apenas começando. Aqui na ETV apresentando o melhor do rap nacional, 2015 tudo nosso. Eu, Gag da família Ponta Rap, junto com a rapaziada do Nuclear Rap, Zona Alerta, IPG. Salve rapaziada. Salve Ponta Grossa, Carambií, todo mundo que acompanha, salve Moixis, todo mundo que assiste. Isso mesmo, vamos falar nosso parceiro, vamos trocar uma ideia hoje, falando um pouco mais da caminhada deles e também mostrando vídeos novos aí na sequência do programa, certo? Então vamos dar um início aí, começando com um som que eu curto muito, que representa de verdade e também quero dedicar esse som aí para os parceiros que estão fechados, certo? Lá de Curitiba, chega mais Anjo 45, nunca desista, nunca chore. Salve! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Vão lá, dá a liberdade que ele merece. Primeiramente um forte abraço e um beijão no coração a todos meus irmãos que estão trancados nos pavilhões. Vão lá no fundão da PCE, CT2, CDB. Tem que ser homem pra valer, lutar até morrer, que o meu som ultrapasse e o zarame farpado. Conforte o coração de quem tá condenado. E os mano réu primário que acabou de cair, erga a cabeça, enxuga as lágrimas e vamos aí. Quando pensar em desistir, olhe ao seu redor, aí vai ver que tem alguém com um problema maior. Agrade não tem dó, deixa marcas na mente, uma vez no presídio, presidiário. Pra sempre posso fazer os cair, pra tentar arrumar o trabalho, sempre vou ser condenado pelo meu passado. Deus ilumina os ladrão, os puro de coração, quem tá no crime tem os seus motivos, suas razões. E eu roubei, não foi por fama nem por piranha na cama, foi pela grana pra tirar minha família da lama. Não consegui ficar rico, esse dinheiro é maldito, não vale a pena, nem o risco de ficar paralítico. Não desista, seja forte, nunca chore, a cadeia nunca vai tirar o sonho de um homem. Não desista, seja forte, nunca chore, amanhã eu sei que vai chegar, é sua liberdade. Eu sei que a liberdade um dia vai chegar, o fim do sofrimento está pra acabar. Não desista, seja forte, nunca chore, a cadeia nunca vai tirar o sonho de um homem. Não desista, seja forte, nunca chore, amanhã eu sei que vai chegar, é sua liberdade. Anjo, 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 anjo. Num estado todo quebrado, amortecido, mas não parei de lutar, tive que continuar. O gueto do Paraná precisa me ouvir cantar. Olayá, pela força de Jah, que meu filho, seu filho nunca pise nesse lugar. Deus ilumina as famílias que se humilha em dia de visita. Todo sonho tem seu preço igual eu paguei, voltei na pista pra gravar. Meu CD no rap ter um nome pra quando eu morrer. Meu filho dizer, meu pai sempre foi homem, que honrou o microfone até morrer. Pra ver você longe dos raios, dos muros, dos educandários. Agrade o corpo, prende, mas a alma sempre vaga. Guerreiro, combatente, não desiste das batalhas, pode arrancar. Minha pele, minha liberdade, meu sorriso, eu acredito que todo homem vai ser livre. Não desista, seja forte, nunca chore. A cadeia nunca vai tirar do sonho de um homem. Não desista, seja forte, nunca chore. Amanhã eu sei que vai chegar, mas a liberdade, eu sei que a liberdade um dia vai chegar. Vai chegar, o fim do sofrimento está pra acabar. Por isso não desista, siga em frente. Não desista, seja forte, nunca chore. A cadeia nunca vai tirar do sonho de um homem. Não desista, seja forte, nunca chore. Amanhã eu sei que vai chegar, sua liberdade. Anjo, 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 anjo. Agora sim, isso mesmo Satisfação receber rapaziada do Nuclear Rap Tudo nosso, rapaz Antes de tudo, quero agradecer o espaço Você abriu espaço pra gente Do Nuclear Rap Todos unidos pelo Rap de Ponta Grossa Pela cultura do Hip Hop Isso mesmo Então eu queria saber Como é que tá aí o trampo do Nuclear Rap pra 2015, véi Então eu tava agora pra Curitiba E eu só preparando Kiko, Dalit ali, Ponta Grossa Só produzindo, produzindo só pela internet Mandando os beats, beat Jamaica Kings Chegou uma leva mesmo de beat aí Refrão aí, tá ó Dessa vez, ó, garanto pra você Tá 30 vezes melhor Garantido mesmo Garantido Então o trampo do Nuclear Rap veio com mais qualidade Independência, né meu? Isso que é mais legal Lembrando Ontem mesmo eu estava cantando Se vim aqui, ficar uma madrugada inteira tomando um chacrinha ali Só tomando ali e curtindo Tá massa mesmo Tá da hora É bom saber que a rapazinha tá evoluindo, tá ligado? Também tem a parte básica, né? Se a gente não consegue comprar um beat, né? Por falta de trampas Vai ter baixado também Pegue embaixo da internet e tal Ou pede lá na Humilde lá pra eu mando Pra eu mandar lançar pra você, né? Mas o importante tá fazendo o corre do rap Fazendo o corre certinho, né? Sempre, sempre fazer o corre, né? Sempre, sempre procurando ali A gente gosta, né cara? Corre na veia e o rap não tem o que fazer Não dá pra ficar parado, né? Dá pra ficar parado E a gente começa ali no sapatinho e tal, né? Sobendo os trampos mais humildes Depois a gente vai evoluindo, né? Faz os trampos pra e depois vai pondo lá Back vocal, os beats lá independente, produzido DJ, cheiro e parado, né? Verdade Squash É, vai fazendo um monte de corre que dá, né? Meu troco tá monstro É bem isso mesmo, qualidade nos trabalhos Dá no mundo inteiro Que bom saber que vocês estão no corre Fortalecendo aí o rap de PG, né? Nuclear rap chegando forte, é isso mesmo Então vamos mandar o som lá de Curitiba, lá? O Réu, velho O Réu tá mandando alto e som louco, tá ligado? O cara tá mostrando Fazendo um vídeo direto Tá acompanhando também, mano? O cara tá mostrando Massa isso Então vamos mandar o som dele aí pra galera curtir Salve Réu Um abração pro seito da família aí Vamos que vamos Deixe que falem Que aí pacada me diga Qual cena, qual pita Tamo correndo pelo certo e doido Desacredita É, gorgão É embaçado essas tretas Mas aqui é sem perdão Pra Zé Polvinho e Cagueta Que vendido Fama Tenta atrasar nosso corre Ligeiro Com zóio gordo Que tenta te dar boicote Eu tô a pampa, nego E longe dos conversinha Que te chama de amigo Mas te arma casinha Bate nas suas costas Tá sorrindo pro C No Cê é bandido Pilantra Já flagrou o proceder É isso Bebo, ralzeira Muitos falando as miera Funk ideia pra corra Já que só fala besteira O corre de qualquer Pra poder se levantar Sem ter que se corromper Na melhor vai chegar O reconhecimento De um trabalho bem feito Porta-voz da favela Representando o gueto Pielas e becos Aqui do Paraná É o sul do Brasil Fazendo chicotes tralar Sem tempo pra descansar Vamos correr, vamos atrás Confiança em si mesmo Mostra que cê é capaz Ficar esperando ajuda Nunca foi nossa cara Todas nossas conquistas Foi pro suor da batalha Mil apontam minhas falhas Mas continuo na luta E fortalecer o corre Cadê esses filhos da puta? É muita falação E pouca disciplina Zero em conteúdo Investem em flu na rima A nossa cara é defender A nossa ideologia Deixar que a rua cobra Todas as patifarias Negativismo só atrai Mais negativismo E os fracos cada vez Mais à beira do abismo Tamo armado de rima É só engatilhar Em defesa do gueto Aqui nós tem pra trocar E quem tá fechadão É mó satisfação É por vocês favela Que nós não larga a missão Não basta ter rima Tem que ter disciplina E falador Jamais vai se criar Na firma E quem tá fechadão É mó satisfação É por vocês favela Que nós não larga a missão Não basta ter rima Tem que ter disciplina E falador Jamais vai se criar Na firma E quem tá fechadão É mó satisfação É por vocês favela Que nós não larga o rap não Não basta ter rima Tem que ter disciplina E falador Jamais vai se criar Na firma Satisfação Estar aí na TV Mandando vários sons Pra vocês Vários vídeos E também trocando ideia Com a rapaziada Nuclear Rap Que representa a zona Leste Isso mesmo Queria saber Da repercussão Do vídeo lá Que vocês fizeram Do setinho da fé Eu quero que o Que o Jamison Leitinho Responda Tá ligado Mas eu quero saber Do já tá avisado Que você participou mais Já tá avisado Cara Você Você ajudou Muita gente nessa parte Agradeço de coração Mesmo aí A produção da fábrica Lancemos Esse vídeo aí A gente fez uma produção Ficou boa A música é boa Tamo correndo Tamo tentando Atrás Tamo correndo atrás Tamo fazendo Divulgar A parada E veja lá Procura na internet Sempre passa aqui No Hip Hop PG Sempre tá passando Divulgando Rachando Grande aí Na divulgação Pra gente A gente fez O James pode falar Também Que gravaram O setinho da fé Esse daí Esse bom também Esse aqui Eu tava vendo O setinho da fé Tá com 3.944 Isso Quase 4.000 acessos Então Ainda Tá caminhando Agora tá aumentando O poder de divulgação Do grupo Por exemplo Ontem mesmo Do nada Uma menina lá De São Paulo Falou Eu vi teu vídeo Mas eu nem sabia Que ela viu Galera do pôquer Dos Estados Unidos Você viu que tem lá Nos comentários Lá em inglês O cara do pôquer Já tá avisado também O cara que fez O Johnson Felza Lá do Rio Grande No Norte O Beach O cara falou Que representou Parece que esse ano Tá fluindo mais A divulgação O poder De divulgação Tá crescendo Agora a gente voltou E a qualidade Tá melhor A formação inicial Desde o começo A gente foi assim Sempre eu Mano Dary O Jean Wilson Sempre correndo Fazendo esse corre Desde o começo Desde mil anos Atrás Sempre fazendo freestyle Sempre indo em batalhas Sempre constando em eventos Sempre fortalecendo Até no campo Sempre somando Sempre fortalecendo Massa Massa Eu trabalho assim De divulgar Através da tecnologia Certo? É verdade Eu tô massa Vamos chamar Tiagão Salve Tiagão Só tua graça Me basta Salve Sonhamos Queremos Conquistamos Mas quando perdemos Dizemos Ó Deus Por que não olhar pra mim? Às vezes queremos O que nem precisamos Não importa Somos ingratos E murmuramos Mesmo assim A Titã 150 Não tá bom Quer uma melhor A casinha humilde Que cê mora Não tá bom Quer uma maior O problema não é querer O problema não é sonhar O problema é reclamar Pensando naquilo Que você nem tem E esquecer de agradecer Esquecer de valorizar Coisa simples Que Deus te deu Mais valioso Que as notas de cem Carinho de um filho Um abraço de um amigo Um beijo da sua esposa Ouviu te amo Na sua coroa Tem dinheiro que compra Só tua graça bastaria Oh pai Pra que eu pudesse ser feliz Pra que eu pudesse ser feliz Mas não é bem assim Nossos desejos não tem limite Não tem limite A guerra é espiritual Eita como o mundo Tempo oferecida Com uma mão E tira com as duas Sem se perceber Tá embaçado Acompanhar a evolução Meu iPhone saiu de moda Te apresento a ingratidão Porque não tenho a casa Que eu queria ter Um iate igual do Neymar Não deu pra comprar Por quê? No meu braço Não tem Rolex de couro No meu carro Não tem DVD E nem banco de couro Por quê? Não posso passar férias No Havaí Por quê? Não tenho aquele emprego Que eu tanto pedi Por quê? Não tenho um corpo perfeito Não tenho a roupa O tênis que eu quero comprar Não tenho dinheiro Por quê? Não posso dar o brinquedo Que meu filho quer Por quê? Não posso dar uma joia Pra minha mulher São tantos porquês Que eu vou enlouquecer Murmurando pelo que eu não tenho Esqueço de agradecer Só tua graça já me basta pai Pra que eu seja feliz Só tua graça me basta Meu bem mais valioso Pra morrer por mim Pra morrer por mim Pra morrer por mim Pra morrer por mim E só tua graça já me basta pai Pra que eu seja feliz Só tua graça me basta Deu bem mais valioso Pra morrer por mim Pra morrer por mim Pra morrer por mim Pra morrer por mim E pra um porquê? Não paro um pouco e penso pra ver Que apesar de eu não ter Tudo que eu quero ter Tenho uma família linda Saúde, emprego Teto pra proteger da chuva e do sereno Não tenho caviala, gosta nem camarão Mas nunca faltou café, pão, arroz nem feijão Tenho amigos que na hora que eu mais preciso tão lá Tenho água pra beber e o ar pra respirar Um cobertor pra aquecer Uma cama pra deitar Então por que pensar no tablet que eu não posso comprar? Vai brincar com seus filhos e diz eu amo vocês Pelo sorriso deles nem faz falta o Playstation 3 O amor ainda não vi pra vender nos shops Problemas trazem sofrimento, mas Deus é mais forte E não se engana, não erra, não falha Não me dá tudo que eu quero, mas o que eu preciso não falta O Salmo 37 diz o seguinte, irmão Que nem um justo há de mim, diga o pão, não Então deixa Deus agir, deixa Deus operar Não é pra entender, é pra sentir, confiar, se entregar O Deus que salvou Daniel da cova do leão Quer te salvar dos maus desejos do seu coração E quer te libertar da escravidão Se ele falasse com você, ele falaria Tamo junto, irmão Só tua graça já me basta, pai Pra que eu seja feliz Só tua graça me basta Meu bem mais valioso Pra morrer e morrer Pra morrer por mim Pra morrer por mim Pra morrer por mim Só tua graça já me basta, pai Pra que eu seja feliz Só tua graça já me basta, meu bem mais valioso Pra morrer por mim Pra morrer por mim Pra morrer por mim Pra morrer por mim Por mim Por mim Eu quero convidar você aí pra assistir um trampo, velho Do DJ Banga e também do DJ Jorge Quer deixar um abração aí pros pais, pros familiares aí Dos nossos amigos aí Salve aí aos familiares do DJ Banga Um abração pra vocês, sempre acompanhem o nosso programa E também pro DJ Jorge Pra você e toda a sua família Um abraço, meu queridão Salve aí representando aí nas quadradas Nos MK2 Trampo louco da rapaziada Que representam os DJs da City De PG Salve rapá Salve salve rapá Representando Os DJs de Ponta Grossa Tamo aqui com o DJ Jorge Totalmente nas quadradas É nóis mesmo Hip Hop PG Valeu Vamo que vamo galera 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 O DJ que é DJ tem que saber fazer scratch. O DJ tem que saber. 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 O DJ tem... É bom começar. O DJ tem... 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 O... 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 O...